Mundo Bita Conte quantos dedos são Desde o mundinho até o dedão Quem sabe como é que é que corre Tanto nosso pé Nossa mão carrega Sem poder os abelhudos Ela curiosa, toca tudo Tão habilidosa Baila pianista Misturando tintas Talentosa artista Lave sempre sua mão Fazendo espuma com sabão Não esqueça do seu pé Pra não ter cheiro de chulé Pernas destemidas E seus pés inseparáveis São dois companheiros incansáveis Soltos pelo mundo Com feitos grilos Correm como vento Dançam bailarinos Passo por passo Segue o compasso Não vá tropeçar em contratempo Braços e abraços Passamos laços Vamos celebrar esse momento Conte quantos dedos são Desde o mundinho até o dedão Quem sabe como é que é que corre Tanto nosso pé Lave sempre sua mão Fazendo espuma com sabão Não esqueça do seu pé Pra não ter cheiro de chulé Lave sempre sua mão Legenda Adriana Zanotto